Em outubro de 2014, Dilma Rousseff foi reeleita presidente do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores. O processo, resenha do documentário sobre o processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. Meses antes, a investigação, denominada Lava Jato, mostrou um grande esquema de corrupção envolvendo a Petrobras. Políticos dos principais partidos do país foram acusados, inclusive o vice-presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O documentário mostra, em duas horas e vinte minutos, cenas desde o início da aprovação pela Câmara dos Deputados ao pedido de afastamento da presidente até o julgamento e afastamento definitivo de Dilma Rousseff. O processo é um documentário com entrevistas, filmagens dos bastidores que mostram os momentos decisivos no julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff, disponível na plataforma Netflix. Na justificativa para o pedido de impeachment, os juristas alegaram que a então-presidente havia cometido o crime de responsabilidade pela prática das chamadas pedaladas fiscais e pela edição de decretos e abertura de créditos sem autorização do Congresso Nacional. O processo de impeachment de Dilma Rousseff teve início em 2 de dezembro de 2015, quando o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, deu prosseguimento ao pedido dos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Jr. e Janaína Pascoal. Com uma duração de 273 dias, o caso se encerrou em 31 de agosto de 2016, tendo como resultado a cassação do mandato, mas sem a perda dos direitos políticos de Dilma. A defesa, por sua vez, afirmou que os decretos de crédito suplementar foram baseados em remanejamento de recursos, excesso de arrecadação ou superavite financeiro, ou seja, não significam aumento de despesa. Para os defensores de Dilma, os atrasos no pagamento de equalização das taxas de juros do Plano Safra não podiam ser considerados empréstimos, porque o dinheiro é emprestado aos agricultores e não ao governo. O documentário apresenta muitos diálogos de todos os envolvidos no processo, assim como membros do Partido dos Trabalhadores, deputados, senadores, juristas, tanto da defesa como da acusação, na busca por argumentos de defesa e acusação. Estamos vivendo um momento em que o diálogo está cada vez mais difícil. Vejo também uma imensa generalização da população e também paixão partidária, tornando muitos donos da razão, pessoas que não se incomodam em buscar saber todos os lados de uma história, limitando-se apenas em medir todos com a mesma régua. Isso é péssimo, pois limita qualquer pessoa a agir com mais racionalidade. Sabemos que em todo lugar existem pessoas boas e más, íntegras e corruptas. Com os partidos políticos não é diferente. Portanto, avaliar qualquer pessoa pelo partido em que ela está inserida com a alegação de que esse partido é corrupto é um grande erro, pois, dessa forma, seremos obrigados a olhar para as nossas preferências também, com mais atenção e, nesse momento, temos duas opções, ou separamos o joio do trigo ou seremos hipócritas. O documentário mostra como se desenrolou o processo, as alegações e motivos de cada um que participou, os protestos tanto de pessoas a favor como de pessoas contra o afastamento da presidente. Como espectadora, eu confesso que muita coisa ali me chocou, me chocaram. Embora muito já soubesse, talvez ver os desdobramentos, hoje é motivo que me traz esse sentimento. É, apesar de previsível, também estranho olhar para trás e hoje também olhar o lugar que cada um que ali estava hoje se encontra. Mais estranho ainda é a percepção de que aquele imenso senso de justiça que tomou a população hoje dorme. Entre os pontos altos do documentário, destaca uma discussão entre a então jurista Janaína Pascoal e o então senador Lindenberg Farias, onde, após a jurista interromper o ato, alegando eu preciso defender minha honra, foi autorizada e, após sua fala, Lindenberg Farias, citado por Janaína, respondeu inacreditavelmente prevendo seu futuro. No decorrer do processo, é possível entender todo o desdobramento, os motivos de cada um, a legitimidade ou não da acusação, os arrependimentos estampados na cara de alguns pela dúvida, na cara de outros pelo descaso e também nos diálogos e, claro, a felicidade de muitos. Abrindo a fase de debates do julgamento de Dilma Rousseff no Senado, a advogada Janaína Pascoal, que representa a acusação, defendeu a legitimidade do impeachment, criticou a tese de que houve um complô para afastamento da presidente, pediu desculpas a Dilma pelo sofrimento causado e chegou a chorar no fim do discurso. Eu finalizo pedindo desculpas para a senhora presidente da República, não por ter feito o que era devido, porque eu não podia me omitir diante de tudo isso. Eu peço desculpas porque eu sei que a situação que ela está vivendo não é fácil. Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse o meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela um dia entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Eu agradeço. por favor, não se manifestem por gentileza... Não é a primeira vez que Dilma Havana Rousseff senta no banco dos réus. Na época da ditadura militar, Dilma Havana Rousseff sentou no banco dos réus por três vezes. nas auditorias militares de São Paulo, de Minas e do Rio. Qual era a acusação que era dirigida àquela jovem, quase menina? Lutar contra a democracia. Lutar contra... Lutar a favor da democracia, perdão, e contra a ditadura. Lutar pela construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna. Lutar. Essa era a acusação que contra ela se dirigia. Perguntaram os senhores, mas era esta acusação formal? Não. Não era esta a acusação formal. A acusação formal eram pretextos. Pretextos que estavam lá na Lei de Segurança Nacional, que estavam em vários dispositivos e dos quais talvez nem ela própria se lembre e nem a sua própria advogada se lembre, porque eram irrelevantes. A acusação real contra Dilma Rousseff é que ela lutava pela democracia. Essa era a acusação. Aliás, se me permitirem a sinceridade e a franqueza, para aqueles que acompanharam os processos daquele período e alguns dos senhores que estão aqui presentes sofreram esses processos, aquelas acusações eram colocadas não pelos fatos em si, mas se falava do conjunto da obra. Era pelo conjunto da obra que os militantes políticos eram presos, assassinados e torturados. eram pelo conjunto da obra que se puniam a dedo as pessoas que queriam punir, porque precisavam matar a obra. Dilma Rousseff passou três anos presa, teve seus direitos políticos suspensos, atingidos, foi brutalmente torturada, foi atingida na sua dignidade de ser humano. E é possível que naquele momento alguns dos seus acusadores tomados de uma crise de sentimentalismo tenham lhe dito menina. Nós estamos te prendendo e te torturando pelo bem do país. Nós estamos pensando nos seus filhos, nos seus netos. Estamos aniquilando com a sua vida, mas estamos pensando em você, menina. Estamos te destruindo e te arrasando, mas estamos pensando no seu bem. às vezes acontecem assim com os acusadores. Subitamente têm uma crise de consciência, mas não conseguem com ela eliminar a injustiça do seu golpe. Podem pretender construir uma situação, uma sensação de humanidade, mas não conseguem objetivamente. Hoje, Dilma Havana Rousseff senta novamente no banco dos réus. após a Constituição de 88, após a Constituição democrática, após termos afirmado o Estado de Direito, ela hoje não é mais uma menina, é mãe e avó. Ela hoje é uma mulher que foi eleita presidente da República Federativa do Brasil por mais de 54 milhões de votos. a primeira mulher eleita presidente da República do Brasil. E do que ela é acusada? Hoje nós sabemos, mas talvez daqui a algum tempo ninguém mais se lembre das acusações que são dirigidas contra Dilma Rousseff, como não se lembram hoje das acusações que eram dirigidas contra ela. O que dirão? ela foi acusada porque ousou ganhar uma eleição afrontando interesses daqueles que queriam mudar o rumo do país. daqueles. Amém. 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 O documentário Processo ilustra na capa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa resenha ilustra na capa a ex-presidente Dilma Rousseff. Justifico que o processo era sobre Dilma e não sobre Lula. Dica. Vejam o documentário. Aqui é o resumo do resumo. Deixe seu comentário, sua opinião e se gostar desse conteúdo curta, compartilhe e se inscreva no canal.